Música Adorei Se fudeu o vacilão Uaaaaah... Uma janela, perfeito. Vamos sair daqui. Hum... Caralho! Cheiro bom, velho! Tá na hora do almoço? Coração. Tá. Próximo. Joguei mal, Nerudion. Tá na hora do velho. Coração. 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 Dê-lo à Bastion. Isso é suficiente para hoje. Coração. Coração. O que é isso? O que é isso? Eu preciso ver isso Vecron... Vem, é só um cemeteria Mais corpos Vem, é só um cemeteria O que você está tão animado? Vou ter que fazer uma bombinha daquela lá Então, isso é o Episanguis Certo? O Episanguis Temos que destruí-los juntos O que eu posso criar agora? Agora eu posso criar isso aqui Eu nem precisava ter gastado o bagulho Eu podia ter descido por ali Vai para voltar Tá, ninguém viu nada Não aconteceu nada Então, isso é o Episanguis? Certo Episanguis Temos que destruí-los juntos Eu vou usar um desses para ver Agora, você só tem que tentar Lucas, esse é para você É funcionar Isso vai salvar a minha vida Eu preciso encontrar mais Lembre-se O efeito não dura muito Mas isso poderia ser um veneno, né? Tipo um chumbinho, velho Tem como não? Fazer um negócio de chumbinho Para jogar nos bichos? Hã? Hã? Que isso, cara? Que mentira, mano Eu passei longe dos bichos, velho Rato, filha da puta Então, esse é o Episanguis? Certo Episanguis Temos que destruí-los juntos Agora Temos que experimentar Lucas Esse é para você Está funcionando Isso vai salvar minha vida Eu preciso encontrar mais Certo Certo Se for real Joca Certo Ficou Veja Juntos A Visão Luz A Associação Não Vindo Vindo Luz Têm O chão está deslumbrado, eu preciso encontrar algo para me enxergar. Vai desgraça, queima, queima Jesus, queima, queima eles. Será que é aqui que eu tenho que ir? Eu não posso. Eu posso ir lá. Eu posso ir lá. Eu posso ir lá. Será que é isso? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Eu quero ir lá, hein? Eu quero ir lá. Sou Zé Lutinho, velho. Vamos ver. Deu tempo? Tinha mais alguma coisa? Não. Eita, caralho! Ai, ai! Ai, ai! E agora? Onde é que eu tenho que ir? aku posso ir lá. Ai, ai! Deixa eu ver se é isso. Eu não sei o que é que eu tenho que fazer, velho. Tem um caixotinho lá que parece que eu tenho que pegá-lo. Boston. Eu não sei o que é que eu tenho que fazer ali. Ah, eu vou ter que ir lá embaixo pegar os bagulho de novo? Vou. Mano, eu acho que eu tenho que pôr a lanterna lá, ó. Eu não entendi o que eu tenho que fazer ali, velho. Eu não entendi o que eu tenho que fazer ali. Porque ela não ilumina lá, ó. Deixa eu ver um negócio. Puta, mano, eu já sei o que é que eu tenho que fazer, velho. Se liga. Mas tinha que escapar um, né? Fio de uma égua. Aí. Fio, Amicia. Fio. 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 Mas ficou uns soltos ali ainda, velho. Cadê? Sumiu. Boa. Por que que eu preciso disso? Pra que que eu preciso disso? Pra nada? Sério? 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 Que eu não preciso daquilo lá pra nada? Sério? Sério? Sério... Sério? Nem fica o dano. Eu vou precisar daquilo pra alguma coisa Oh, oh não! Isso foi muito discreito Certo, agora apenas um pouco mais Lógico que eu preciso disparar alguma coisa Seus ratos, filha da puta Ratinhos Deixa eu ver se eu consigo Ó, eu posso fazer bolsa de munição maior Então vamos fazer Né? Essa travada agora eu perdi até o rum Meu Deus, o que aconteceu aqui? Estou mais perto Não, senhor Seu livro realmente existe, Lucas Não abre Oh, meu Deus Eles são mortos Eles foram mortos Caralho velho, esse slowdown é uma merda Que loucura É Que loucura É Que loucura Você quer dizer que isso é tão importante, screechando o tempo todo assim. O Doris... Eu poderia tentar... Quando você está na Bastion, você vai ver. Eles vão te cair bem. O Doris... Por quê? Porque é muito tarde para você. Eu vou chamar isso. Mas não se preocupe. Não. Todos os outros vão logo serão salvados. Ei! Há quebrar eles na água. Eles vão acabar no outro lado. Você não pode mais controlá-lo. Isso pode ser foda. Bem, você é sorte que ainda pode escrever algo. Não. 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 Eu poderia levar os ratos. Mais um rato... Não é. Não. Não, não. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que tirar ele da luz Vou ter que tacar uma pedrinha ali Puta ele me viu Fudeu Morri Caralho, por que não tacou a pedrinha lá, velho, no negócio? Eu não pus a pedrinha Jogar o jarro? É muito tarde para você, eu vou chamar a pedrinha Mas não se preocupe Mas eu posso jogar uma pedrinha lá, chat, no bagulho lá, ó Não Alô Você está feliz que você ainda pode chorar esse som Você aí, você não vai gostar de mim Ah, é sério que ele me viu, velho? Ai, caralho, eu garrei, velho Puta que pariu Eu vou ter que tacar o jarro mesmo Eu vou ter que tacar o jarro mesmo Eu vou ter que tacar o jarro mesmo Ah, velho, nem fudendo Vai, me mata logo Eu mereço morrer Pela burrice Só que aí o foda é que os ratos ficam no caminho, velho Entendeu? Eu vou ter que calçar o jarro mesmo Entendeu? Gostou? Vai, 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 vai Eu vou ter que no fraga Eu vou ter que calçar o jarro mesmo Eu vou ter que calçar o jarro mesmo Por que eles ainda estão aqui? Os cagos de Episanguis... Isso não é apenas uma evacuação. Todos vão ficar malhado por aqui. Passando isso de um filho de um filho de um filho para o outro, até o grande Inquisitor. Não vai ter ninguém. Não tem ninguém que deixou. Calma! Stop crying! Eu não quero ouvir outra peep de você! Nada! Deve ter alguma coisa interessante ali. O que foi isso? O que foi isso? Nada para reportar. Caralho, ele voltou e os ratos não pegam ele? Como assim, velho? Ah, filho da puta! Espera aí... e eu vou te fuder eu vou te fuder agora eu sou um garoto mal toma essa pedada na muleira para ficar ligeiro isso é só para deixar de ser boneco é só para largar a mão de ser besta você está lá eu estou estando dentro me diga o que você faz eu não sei o que? não, não beijas isso é um sonho come on be brave the universe team must be close oh lord vitalis vitalis the butcher who killed my father works for you his blood is on your hands too oh lord otário, virou comida de rato ah, tá bom um outro ali que acho que não vai virar comida de rato não, deixa ele como é que chama essa arma dela? é... falaram antes na live eu esqueci, velho tudo pelo loot é... é... Tchau, tchau. O que? O que? Não é isso, nada mais que isso. Algo raro, acho que. Não sei, será que vai ser o suficiente. O que? 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 Eu vou te dar um bom e bom. Sim, está bem. O que? O que? O que? Eu vou. Bom, ficou o loot lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O nome desse bagulho aqui é Funda? Ah, ficou um pouquinho de loot pra trás, mas não dá nada não. Não dá nada não. É só um pouquinho de loot. Coisa boba. Ah, é bonito, hein? Bonito, bonito. O jogo é muito bonito, mano. Ambientação do jogo Socorro, velho. Tchau, os banners. Flores, sim, há rosas. Eu estou na direita. Tchau, tchau. 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 O que foi isso? Por que não pegou no stealth? No stealth, o stealth não funcionou. Vou procurar um loot aqui. Diferenciado. Será que tem alguma coisa? Já vi um negócio brilhando ali. Um negócio brilhando aqui. Bolso. O que é isso aqui? Recipientes. Aumenta a duração do efeito do Odores e da Luminosa. Munição. Inguinify. Distrai inimigos próximos. Not bad. Not bad at all. Onde eu vou ter que subir? Ali, olha. E aí, André? Não é? O livro? O sanguinis itinera? Eles estão procurando também. Eu tenho que ser mais rápida. E agora? Eu ataco esse cara. Seguro grosso. O macumbeiro foi pro caralho. Não vai tá aqui, né? Não vai ser fácil nem fudendo. Não vai ser fácil nem fudendo. Tenho rato ali, velho. Ah, lá eles estão. As partes do bastião eu não vou lá. As coisas que eu faço lá... Sim, não vamos falar sobre isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem luz lá onde o cara tá? Tem. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se eles vão lá. Chega aí, cara. Chega aí. Pega aí, otário. Tá bom. Tchau. Tchau. O que é isso? O que é isso? Pronto! Pronto! Vira cocô de rata aí arrombado! O que é isso? 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 Ai meu Deus! O que é isso? O que é isso? Imagina a força que você precisa para passar por essa grandeza! Eu posso imaginar o que vai fazer com a sua mão! A caixa não tem mais uso! Eles colocaram isso, você vê? Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo... Os bambos... Os bambos... Não há nada aqui. Não há nada. Não há nada. Não há nada.